e tal salva galera do youtube bem vindos ao canal johnny bala games bom galera bora aqui é tirar algumas dúvidas algumas dúvidas né referente a colocar o herói level 70 ou 60 né respondendo aí uma pergunta aí do mc marquinhos oficial né beleza beleza bom já vou explicando aqui para você galera colocar o herói level 70 é algo bem demorado no jogo tá na minha opinião é alguém bem demorado a gente fazer não é fácil tá gasta muita população você vê no level 70 aqui ó para colocar lá 70 é mais ou menos 300 e 40 mil população acho que é isso mesmo no vídeo que eu fiz colocando em o herói level 70 eu não lembro quanto que gastou mas foi mais de 300 mil população tá é para colocar o herói level 60 também demora tá aí ó meu herói meu superman que tá level 60 e aqui ó tô pondo aqui o toro ao torta level 59 para colocar ele level 60 eu preciso de 240 mil população tá realmente algo que demora demais o jogo pra gente fazer dá pra fazer né mas demora negócio é que tem que jogar todo dia deixar acumular aí a sua população e sempre tomar cuidado aí para para não receber vários ataques e perder a sua população né é um dos requisitos né para gente colocar o herói level 70 tá é fazer a week tá tem que fazer o despertar do herói tá tem que fazer o despertar do herói se você não fizer o despertar do herói você vai conseguir colocar aí só level 60 faz fazendo despertar igual esse aqui que eu fiz despertar já dá para coloquei level 70 e por aí vai mesma coisa aqui madara é fez o despertada para colocar no 70 mas tem que colocar tem que fazer a week primeiro é na questão aí para você aumentar o level foco primeiro em algum herói né no caso o herói mais fácil a gente fazer a week é o madara então foco primeiro aumentar o level do madara o level das suas habilidades também tá aí ó tô quase fechando aqui tudo no no máximo né demora bastante aqui ser o último level 34 mil power stones tá para colocar level 15 você tá louco vai demorar aí aqui ó uma habilidade importante que a gente tem que aumentar no madara é essa daqui dos avatar tá tenta colocar level 5 se der coloca level 6 eu tô tentando colocar aqui level 6 já hein então foca nisso aí vamos voltar aqui a questão da população aí tá para você tentar conseguir bastante primeiramente zumbi chalice desafio zumbi o máximo que der para você passar aqui nesse evento você tem que passar velho tem que esforçar aí para passar com três estrelas para liberar o sweep tá passou com três estrelas liberou o sweep tranquilo tenta passar o próximo nível mesmo se não tiver conseguindo passar o próximo nível com três estrelas se tiver passando com uma com duas faz continua fazendo os ataques nesse nível tá no ou vai possível da frente o que der para você passar com uma estrela tranquilo passou com três estrelas igual aqui vamos supor que você passou f aqui com três estrelas tá e aqui no f você tá ganhando sem de população só um exemplo tá sem de população aqui no f daí veio aqui na arte no ar passou com três estrelas tá ganhando 110 então você vai fazer vai focar já na arte tá o máximo que der para você passar aqui na arte vai passando quando liberar o extremo para você deu para você passar aqui o primeiro nível vai passando vai passando sempre observa é o nível tá ea letra que está te dando mais população se você for fazer sweep você tem que fazer na letra que está te dando mais população não compensa fazer onde está pegando pouco tá porque população é algo que a gente demora a juntar ainda mais quando o herói começa a chegar ali no level 50 começa a gastar bastante população tá foco primeiro em colocar os seus heróis 50 chegando 50 é muda para o herói né vai no seu time no seu time com os heróis que você usa primeiro né no caso aqui ó eu tô usando aqui já 10 heróis né porque eu comprei mais um espaço aqui ó comprei mais um espaço com gemas é sempre aparece aqui um evento para gente comprar ou mais um espaço né para mim não vai aparecer mais porque o meu próximo espaço aqui é só com level 14 mas às vezes aparece o evento aí para você comprar com cristal negro mais barato ou para você comprar com gemas com desconto compensa tá quanto mais heróis você tiver usando no seu ataque melhor para você mas aí você fechou um time aqui ó foco em aumentar o level deles primeiro por 50 depois você coloca no 60 tá não não vá com pressa porque algo bem demorado na questão da habilidade deles foca primeiro aí no madara tá que era aí e você vai conseguir fazer o e primeiro tenta colocar no máximo e que der não esquece da terceira habilidade habilidade dos pontos pontos voltando aqui a população pegou aqui nos ontem a população próximo lugar que você vai conseguir é quando tiver rolando esse evento aqui mano quando tá rolando charge que tem que ficar esperto para tentar completar o máximo para ganhar esses tipos aqui ó de população tá se der para você comprar o emblema melhor para você tá melhor para você você vai ganhar muito mais itens mas se você for jogar frio igual no meu caso tenta completar o máximo para pegar esses tipos de população em primeiro lugar tá e em segundo lugar a chave amarela e a chave é e os baú amarelo porque esses baú porque você consegue ganhar o item aqui ó esse item aqui ó que aumenta a quantidade de população que você é faz um ataque multiplayer né quando você ataca outro jogador você ganha população com esse item aqui vai aumentar a quantidade de população que você ganha nos ataques é durante uma hora tá esse aqui é só durante uma hora todos aqui são durante uma hora esse é uma população esse aumenta food esse aumento energia dura uma hora então tenta pegar então aqui no charge e os baú amarelo a chave amarela e os itens de população que tá pegando esses itens de população eles vão ver aqui para o stories tá aí vai estar ali liberado para você usar quando você quiser beleza é as missões aqui mano são bem essas aqui ó essas primeiras é bem fácil a gente completar não tem dificuldade aqui ó primeiro aqui arena cinco ataques na arena tá é tenta fazer os cinco ataques com vitórias tá é muito importante você ter todas as vitórias nos cinco nos cinco ataques é uma dica que eu vou dar para você fez uma estrela termina o ataque mano tá para você não subir tanto no leve no ranking da arena fez uma estrela termina o ataque beleza é a próxima aqui ó é guerra da liga e é da liga é é você participar você fazendo estrelas ou não você participando já completa aqui essas missões tá são cinco ataques então você tem quase todo dia sua participação na guerra da liga zombi charles duas vezes por dia era o charles duas vezes por dia tá gasta a gente geralmente tem três chances por dia né gasta só duas porque demora sete sete oito horas para carregar a próxima chance então você gastando duas por dia você vai ter uma sobrando e vai dar tempo da próxima recarregar até outro dia tá é era o charles duas vezes por dia multiplayer ataque atacar outros jogadores cinco vezes por dia no mínimo tá pra você completar essa missão mas se você tiver juntando recursos mano vai fazendo ataque o tanto que você quiser beleza por último aqui é chip campanha duas vezes por dia tá então isso aqui é a missão diária todo dia você tem que fazer isso para você ganhar pontos aqui no no challenge né nos emblemas aí e tem essas missão principais aqui ó da ceação né as missões principais da temporada é o seguinte a primeira missão aqui ó é para você treinar 15 mil tropas tá então treina suas tropas não importa se elas estão level 1 level 2 ou 3 você tem que treinar o máximo de tropas e usar todas as tropas no seu ataque é multiplayer arena e guerra da liga tá usa todas as tropas acabou as tropas a lá e verifica se tem mais tropas para você usar que assim você vai ficar mais próximo aí de completar essa missão de treinar 15 mil tropas tá a próxima aqui ó 80 vitórias na arena né e são cinco ataques por dia que você vai ter enquanto o evento estiver aberto mesmo sem um evento sem um evento cinco ataques por dia mas é como eu falei tenta ganhar uma estrela em todos os ataques e termina o ataque para você não subir muito no ranking da liga tá no ranking da arena quer dizer você subindo muito no ranking da arena você vai começar a enfrentar a enfrentar adversários mais difíceis então se você tiver um ranking mais baixo ali três mil dois mil geralmente vai ser ataque mais fácil para você pegou uma estrela termina o ataque tenta garantir todas as vitórias enquanto esse evento estiver aberto que aí você vai ganhar mais pontos tá é especial batalha especial batalha que é para você atacar é algum boss né é esse que é o especial batalha vem aqui antes de você iniciar o ataque pega os heróis mais fortes aqui disponíveis para você tá e usa no seu ataque eu recomendo você atacar só nove caldas só é só essa nove caldas aqui para você ganhar paulstone é ganhar cristal negro tá então sempre que for fazer ataca só nove caldas e você tem dois ataques por dia tá então é muito importante você fazer todos os ataques todos os ataques por dia sem perder nenhum a próxima missão aqui ó da temporada é especial batalha já falei aqui ó cross cross serve né complete com o sério cross serve é esse ataque que você faz aqui ó onde que tem esse portal a primeira opção que o cross serve battlefield está é dessa vez fechou a temporada mas vai abrir de novo né quando abrir fácil ataque aqui é não precisa de você usar os heróis é coloca suas tropas até porque aqui é um ataque bem difícil mas joga todas as suas tropas só para gastar mesmo para você completar aquela missão de 15 mil população tá de treinar 15 mil tropas então esse é essa é fácil de completar tá e sempre abre ali o cross serve dessa vez é fechado mas eu acho que amanhã ele já abre essa última aqui que a gente tem que ficar esperto é o complexo completar o torneio da estatueta né é esse torneio que fica aqui ó chegar aqui na campanha esse aqui ó estátua torrenta ele vai abrir daqui a quatro dias então quando abrir tem que participar tá se perder é eu acho que dá tempo de participar na próxima semana né mas eu não tenho certeza mas fique esperto que daqui a quatro dias vai abrir e passa seus ataques tá já passa sua inscrição e se você não fez e faça seus ataques beleza no mais galera o outro local aí pra gente ganhar população é nos ataques multiplayer né mas como quando a gente tá no começo do jogo geralmente alguns ataques vai ser bem difícil da gente fazer né mas fazer o que né tá no começo do jogo realmente vai ser difícil mas quando você chegar aí é um certo na certa classificação ali no deixa eu sair aqui para te mostrar melhor aqui ó vamos ter na batalha tá você tem que participar no ataque multiplayer é pegando uma estrela ou duas seleções faz o importante é você tentar chegar aqui ó na liga marchal né você chegando chegando nessa liga marchal você consegue encontrar comandos boots talvez na liga nas liga mais baixo você consiga encontrar também mas vai ser algo mais demorado tá esse aqui é um comando boot ó para você identificar um comando boot esse comando boot é mais fácil a gente atacar geralmente eles vão vir com a quantidade de população boa para a gente roubar às vezes vai vir muito às vezes vai vir 20 mil de população às vezes vai vir 2 mil mil né mas dá pra gente atacar bastante esse comando boot eles aparecem mais ou menos umas 15 vezes por dia para você identificar eles é só você olhar ali ó no seu canto esquerdo da tela bem lá no alto tem um número ali e o nome né blackstar level 79 todo o comando que você for atacar que tiver com a numeração ali no lugar do do emblema da liga é comando boot tá é comando fácil para a gente atacar então aproveite aí e ataque esses comandos eu não vou usar minhas tropas aqui agora porque senão vai já tá travando nem o jogo para você ver quando eu faço aqui ataque multiplayer com com a música e com som do jogo ativado nesse lá que estou usando no jogo trava eu nem iniciar esse ataque né só vamos deixar ele rolar aqui tá quase terminando só para mostrar mesmo aqui que é um comando assim é fácil de atacar mas aí você vai falar é lógico para você é fácil tá com os heróis tudo com level 50 ou level 70 mas assim independente disso mano é é um comando fácil a gente atacar mesmo vocês sendo seus heróis aí level 30 40 dá para você roubar aí uma boa quantidade de população beleza bom espero que tenha ficado aí bem claro para você em relação e colocar os heróis os heróis é 70 ela viu 60 tá aqui ó meu meu torta level 59 dá para mim colocar ele level 70 e 71 né que eu vi 70 71 tá eu não tenho a quantidade suficiente população mas eu tenho chips população eu tenho 60 né então vou colocar aqui eu vou colocar aqui o máximo vou diminuir um e lá ver se vai dar a quantidade de mal ali ó deu e diminuiu um porque porque senão ia perder ali uns uns 3 mil de população né porque ia passar do limite mas aqui ó dá para mim colocar ele é 60 beleza sobrou ali uma boa quantidade 158 mil fazer mais algum ataque um ataque multiplay aqui para me pegar mais 100 mil de população mas o requisito para colocar o herói level 60 é é só você ter as população a quantidade de população chegou nos 60 tem que fazer a week para passar dos 70 chegar nos 70 e por aí vai beleza espero que tenha ficado bem claro aí em relação a esse evento aqui do ouro emblema para você e para você também conseguir aí a população beleza eu vou terminar no vídeo aqui eu peço a você para deixar o seu like no vídeo se você não foi inscrito no canal se inscreva no mais é isso aí galera fiquem com deus até o próximo vídeo valeu